Veja esta mulher. Ela luta com um bandido que tenta a todo custo arrancar a bolsa do braço dela na frente de um banco. De repente surge um homem. Ele é Roderley Willie, um garçom de 57 anos que estava descansando depois do trabalho quando viu a tentativa de assalto. Ele vem correndo e chuta o bandido que se desequilibra e cai. Ainda no chão, o criminoso atira contra Roderley. As imagens não mostram, mas o garçom é baleado no peito e no braço. Assustada, a mulher se levanta, tenta fugir e acaba caindo. O ladrão sobe na garupa de uma moto e foge. Roderley foi levado gravemente ferido a um hospital da região, onde ficou quatro dias internado e morreu. A Polícia Civil de Curitiba ainda tenta identificar os bandidos que estavam de capacete.